Os alunos que ingressam ou retornam ao FSM podem aproveitar os espaços de esporte e lazer oferecidos a toda a comunidade no campus de Santa Maria. As pistas de caminhada e multiuso são opções para quem deseja se exercitar ou se locomover a pé, de bicicleta, skate, patins, entre outros meios alternativos. Além disso, o Centro de Educação Física e de Esporto, o CEFD, também oferece atividades. Todos os anos é de prática do Centro de Educação Física e hoje em dia nós temos também, junto com os cursos de Educação Física, o curso de Dança Licenciatura, como também o curso de Dança Bacharelado que pertence ao CAL, ele também tem atividades aqui conosco e trabalha nessa proposta de proporcionar atividades, práticas corporais para tanto a comunidade em geral da cidade, principalmente do bairro Camobi, que ficam mais perto aqui da Universidade, como para a comunidade em geral da UFSM, tanto técnicos administrativos, professores e principalmente os nossos alunos. Nós temos o projeto que os alunos têm acesso à sala de musculação, a comunidade acadêmica tem acesso à sala de musculação sábados e domingos à tarde. São dois estagiários que tocam a sala de musculação e o aluno tem acesso. Eles fazem a carteirinha, todo um credenciamento e ali eles têm esse suporte da orientação dos acadêmicos. Esse é um projeto de extensão. Um outro espaço que é muito utilizado é o nosso campo adjacente, em frente à piscina, que todos os finais de semana a gente tem o treinamento do rugby, o pessoal dos soldiers também vem aí treinar, então a gente tem atividades variadas nesse espaço. Então, o local de referência para as pessoas da comunidade em geral, tanto fora da universidade como a comunidade interna, é procurar diretamente o nosso núcleo de infraestrutura aqui dentro do Centro de Educação Física, ou procurar no site do SEFT, que tem todos os telefones de contato. Nós temos os outros espaços que, para os alunos frequentarem, que são os finais de semana, eles têm que solicitar junto à nossa NINFRA, que é o nosso núcleo de infraestrutura, que fica aqui no prédio da Educação Física, eles solicitam os espaços e podem utilizar tanto a quadra de pádel, quanto a quadra de tênis, os espaços de futebol e outras áreas. Vocês, ao ingressarem ou reingressarem na universidade, os que estão entrando agora, que são os famosos calouros da universidade, que o Centro de Educação Física é uma casa de todos, e que constantemente nós estamos renovando as ofertas e atividades, que elas não são permanentemente as mesmas, mas nós tentamos acompanhar uma contemporaneidade também, de acordo com o gosto das novas pessoas, da jovialidade das pessoas, não só para os jovens, mas para as pessoas mais antigas, que têm as atividades mais tradicionais. Então, boas-vindas, que tenham uma vida muito ativa fisicamente, e que ser ativo fisicamente só traz benefício para as pessoas, principalmente o prazer pela liberdade de movimentar-se.